O, 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 alô meninas, alô meninas, alô meninas, alô meninas Na moral, na moral, na moral amor Vai tacar bunda, tacar, vai tacar bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Taca bunda, tacar bunda, tacar bunda no grau Já que você quer moral, Browns então bem que é moral Então... Taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha Pra trás, sacoala, taca sacoala, taca bundinha, pra trás, sacoala Vai lá a viada, vai lá a viada, vai lá a viada Quero que tudo peru, do peru, do peru, do peru, no peru, quero todo peru Eu sou o cara buceta, e eu vou poder buceta Eu sou o cara buceta, e eu vou poder buceta Eu sou o cara buceta, e eu vou poder buceta Botas mina, botas mina, botas mina pra sentar Alô meninas, alô meninas, alô meninas Na moral, na moral, na moral Vai, taca a bunda, taca, vai, taca a bunda, taca a bunda Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer moral, Browns em Dolby quer moral Então... Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Taca a bundinha pra trás, sacoalha, pra sacoalha Pega a bundinha pra trás e sacoalha Pega o sacoalha, para a bundinha pra trás e sacoalha Pega a bundinha pra trás e sacoalha Foda-se,dêêêêê Bota as mina, bota as mina, bota as mina pra sentar Bota as mina, bota as mina, bota as mina, bota as mina, bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar